Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Nilda Lourenço e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da Universidade de Coimbra externamente. Vou mostrar também os outros edifícios onde estão instalados as sete faculdades que compõem a Universidade de Coimbra. São as faculdades de letras, medicina, direito, ciências e tecnologia, farmácia, economia, psicologia e ciências da educação. Universidade de Coimbra, centro de saber por excelência, a Universidade de Coimbra, fundada em 1290, é uma das mais antigas da Europa e foi classificada patrimônio mundial. Fundada em 1290 por D. Diniz, com o nome de Estudos Gerais, transitou entre Lisboa e Coimbra ao longo de vários reinados, até que foi definitivamente estabelecida nesta cidade em 1537, por iniciativa de D. João III. Desde então, ocupa o mesmo edifício, Antigo Passo Real Medieval, adquirido pela instituição em 1597 a Filipe II de Espanha, que então governava o país. 1665 갑자기 1765 1715 1865 Privilegiadamente situada no alto da cidade, com vista sobre o rio Mondego, a Universidade é um edifício complexo, desenvolvido em torno de um pátio central, onde se destacavam alguns elementos pelo seu interesse artístico e simbolismo. A entrada é feita pela Porta Férrea, obra nobre maneirista de 1634, onde se podem ver as imagens dos Reis Mecenas, D. Diniz e D. João III. A CIDADE NO BRASIL 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 Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estar comigo e até o próximo vídeo.